Olá Leão, sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos para mais um autoconhecimento através do Taroulo aqui no canal. Eu me chamo Luto Amiche e é um prazer estar aqui compartilhando energias de desenvolvimento pessoal com todos vocês. Gratidão. Gratidão a todos os inscritos. Vamos que vamos ver quais são as energias para a semana, no amor para Leão, o Mago. Vamos ver o que o Mago traz mensagem. Uau, a sacerdotisa. Tem progresso aí essa semana, Leão, de alguma situação. A torre. Vamos ver quais são as energias para o amor para Leão, para essa semana. Vamos que vamos, Leão. Ver quais são as energias. Existe um progresso aí, Leão, de alguma forma, num aspecto geral da vida, Leão. Você vem passando um processo de transformação aí, alguns acontecimentos inesperados que trouxeram uma certa inconstância para você e fizeram com que você destruísse algumas visões a respeito de si. Algumas formas de pensar que faziam com que você, por muitas vezes, se boicotasse em algumas situações, né? Fazia com que você não se permitisse viver plenamente algumas situações, tá certo? Nesse quesito de aspecto geral, é uma semana de finalização dessa questão aí, trazendo uma nova forma de pensar, uma maneira de pensar mais confiante, mais intuitiva, mais confiante, mais alegre, a respeito da vida, né? Para algumas pessoas existe aqui um aspecto muito forte, né? De afloramento da mediunidade, onde vocês assumem de vez essa questão e trazem um equilíbrio maior na vida de vocês, né? É um momento, é um momento único, momento kármico, onde vocês vêm trazendo, assumindo o lado espiritual de vocês, de alguma forma. Uau, gente, tá muito sublime essa leitura para Leão. Leão, é uma semana de muita conexão espiritual, né? É uma semana onde você vem assumindo aí os seus dons, assumindo para muitas pessoas questão da empatia, né? Da sensibilidade, de perceber as energias à volta, aprendendo de uma vez a equilibrar essa questão, deixando para trás crenças a respeito da espiritualidade, que fazia com que vocês vivessem numa inconstância emocional por conta do desequilíbrio do seu plexo solar, né? Eu até fiz um vídeo aí a respeito de chácara. Quem tiver interesse, tá aí nas minhas postagens, aqui no YouTube. Então, é como se vocês viessem assumindo de vez o poder pessoal de vocês, trazendo essa autoconfiança, fazendo uma conexão especial consigo mesmo, consigo mesma, assumindo de vez a sua intuição, tomando confiança nessa conexão espiritual que está tão forte para vocês nesse momento. Trazendo uma confiança na nova jornada, uma confiança no universo. Que bonito! Pra quem está solteiro, solteira, né? Pra quem está solteiro, solteira aí, vocês começam a semana um tanto quanto introspectivos a respeito do amor, né? Precisando deixar para trás questões que já não servem mais. Por quê? Porque essas questões fazem com que vocês se mantenham presos numa situação, ou se mantenham estagnados numa situação que já não cabe mais aí, tá certo? E quando a gente fica muito paradinho, paradinho assim numa situação, o que o universo faz? O universo vem e traz um acontecimento inesperado, que é o que muito provavelmente vai acontecer essa semana com vocês, fazendo com que você saia um pouco da inércia e aprenda a se jogar na vida com mais confiança. A trazer o poder de ação, né? A tomar ações para fazer as coisas acontecerem. E isso está muito bonito. Por quê? Porque vocês vêm trazendo grandes mudanças aí essa semana a respeito do amor, né? Deixando para trás aí, aprendendo a sambar na cara das inimigas. Não sei por que que veio essa frase mais bem. Aprendendo a... A não dar tanta importância ao peso que vocês carregam. Entende? É como se vocês viessem percebendo a não necessidade de carregar tudo isso que vocês carregavam até hoje. Se libertando dessas questões e abrindo, ampliando um espaço na energia para que aconteça aí, para se lançar na vida com mais confiança e aconteça aí um encontro, né? Que venha te trazer satisfação. Essa semana eu não vejo nada assim de grandes encontros, mas é importante que você se permita limpar essa energia, porque ela está aí, né? De transformação para vocês, para que vocês se sintam mais conectados, para que vocês tragam o seu poder pessoal e se lancem na vida com mais confiança e alcancem aí a realização dos desejos, tá certo? Então, é uma semana com oportunidades. Então, fiquem atentos, tá certo? Para quem está no relacionamento, pode ser que algumas questões não ditas venham atrapalhando a relação de vocês e faça com que essa relação esteja um pouco... esteja a via de ruir, né? Então, é importante perceber essa questão e conseguir expressar de fato tudo aquilo que traz no pensamento, né? Porque, por muitas vezes, as coisas não ditas fazem com que conclusões errôneas a respeito da situação sejam tiradas e a coisa chegue... e a coisa chegue a ruir, né? Mas é importante perceber também que tudo aquilo que se vai, vai porque não tem base firme, base sólida, para sustentar tudo aquilo que vocês desejam para uma relação de verdade. Para algumas pessoas, para poucas pessoas, a própria relação se vai. Para algumas pessoas, a dinâmica da relação está sendo desconstruída, tá? Para sair um pouco dessa comodidade, desse aspecto aí cansativo que vem tendo na relação, promovendo uma mudança, tá certo? Para que vocês consigam seguir mais confiantes, trazer um preenchimento, né? Doar o amor de forma incondicional. O que é doar o amor de forma incondicional? A pessoa faz hora com sua cara e você continua doando amor? Não! É você perceber e olhar para o outro com amor. Trazer a sua compaixão, saber perdoar, porém, criar distâncias saudáveis para que a sua relação se mantenha harmônica. Tá certo? Então, é isso. Para quem está em afastamento, para quem está em afastamento, continue em afastamento essa semana, tá certo? Existem energias sendo transformadas aqui. São relações, para quem está em um relacionamento, são relações de muito aprendizado. São relações necessárias para que vocês resgatem aí alguma questão de vocês que impedem vocês de alcançar uma satisfação emocional nos relacionamentos, tá certo? Então, prestem atenção nas lições essa semana, porque se faz muito importante para o aprimoramento de vocês. Para poucas pessoas, eu vejo o afastamento definitivo dessa relação. Para a maioria de vocês, é a mudança na dinâmica da relação. E isso é muito bom, né? Então, é isso, Leandro. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Ele se faz muito importante. Eu fico muito feliz. Se não quiser comentar nada, manda um beijo para a Lulu, que eu fico muito feliz também em receber o carinho de vocês de volta. Ótima semana a todos vocês. Beijo no coração e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.